Olha, falino pra você, promoção da sua loja renovar Black Finder, renovar hoje! Vamos lá, mirando do Norte, vamos aproveitando, comprando, economizando, hein? É a sua loja renovar hoje! Vá agora mesmo, faça a sua visita, a sua compra e participe! Palavra se perde, não mento, eu sei! Vamos lá, gente, amigas, vamos aproveitando, valendo pra você, promoção da sua loja renovar! Valendo pra você, promoção da sua loja renovar! Promoção Black Finder, onde você encontra móveis eletros com 10, 15, 20, 30 até 40% de desconto! Alô, irmão, vamos lá! É a sua loja renovar hoje, fazendo a festa! Vá agora mesmo e participe! Olha, gente, pra você comprar comida, guarda-roupa, estante, rack, TV, Geradim, né? Bandeira Parabólica, sofá, dois e três lugares, na maior facilidade! É a sua loja renovar hoje! Participe! Vamos lá! E saiba que o meu coração tem sido, semero, sumer, 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 sumer. da promessividade. Vamos lá gente, amiga, vamos aproveitando o valeiro pra você, promoção Black Finder, renovar hoje. Você encontra tudo na maior facilidade, com aquele brasileiro especial. Vai agora mesmo, não fique de fora. É só nós renovar hoje, vendendo tudo barato na maior facilidade, seu Zé. Seu Zé, você conhece o Pebinha, a Pebinha tá na área. Vai agora mesmo, a loja renovar, faça sua visita, sua compra. E agora mesmo, de verdade, promoção Black Finder, renovar hoje. Olá, Valido, promoção da loja Renovar Black Finder, onde você vai comprar tudo na maior facilidade, com aquele brasileiro essencial. É só nós renovar. Beleza, gente, agora encerrando mais uma filmagem, que vai diretamente para o canal do YouTube, Raíferas. R-A-Y-V-E-R-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L-A-S-T-A-L